Está em 2022, as pessoas já entenderam o quão difícil é se queimar com fogo, então tipo, não ouçam quando as pessoas falam merda na sua frente, tenha o ouvido e tenha o filtro e pensem assim, essa pessoa tá falando merda, então eu não vou deixar isso entrar na minha cabeça. É muito difícil mesmo fazer recebido nos stories, é uma dificuldade que eu vou falar pra vocês, gente, só chamando minha computurista pra me ajudar. Tá falando porque se ela tivesse 200 ou 300 mil views por vir. Uma carreira de sucesso, ela saberia o que leva, o que é o custo de você ser um influenciador de sucesso. Sim, ela meteu essa. Então quando eu falo que ela vê youtubers menores como um pedaço de merda, eu não tô sendo sarcástica, gente. Mas será que você tá tão boa na carreira assim, Karim Bachini? 200 a 300 mil views por vídeo? Aqui, 111, 140, 170, 100, 125, 150, 100, 127. É, você tá fracassada pela sua métrica aqui, pela régua Karim Bachini de sucesso, você não é ninguém mais, né? Acabou a carreira. Vamos ver no TikTok, 1175, 14 mil, 23, 145. Aqui se irritou. Mas só aqui, fracassou 1, 2, 3, 4, 5 vezes pra conseguir ter sucesso. Aí flopa de novo, 23, 41, 130, 31. Aqui teve sucesso. 700 mil mais antes, né? Cadê a carreira de sucesso, né, Karim Bachini? Você não precisava ser arrogante desse jeito, mas é pra uma pessoa que falou que a Selena Gomez merecia tomar hate, né? Isso não é nada. E eu fico muito triste, eu não venho aqui alegre fazer esses vídeos assim. Porque é muito triste ver uma pessoa que eu gosto, que eu já falei várias vezes sobre aqui no canal, inclusive. Aqui, analisando piores makes da Karim Bachini, analisando a make drag da Karim Bachini, me transformei na Karim Bachini de Chernobyl, que não sei o quê. Eu já enalteci o seu trabalho diversas vezes. Só que a gente só se torna interessante a partir do momento que a gente rende um conteúdo pra você. Porque o melhor desse vídeo é que ela termina e vai fazer um recebido.